Cientistas americanos identificaram a menor quantidade de gelo marinho na Antártica desde 1979, quando começaram as pesquisas. E tudo indica que as mudanças climáticas são a causa disso. O aquecimento global já é uma realidade. O gelo marinho da Antártica atingiu este ano o menor nível para o final do inverno, época que é registrado o maior índice da superfície do ano. No dia 10 de setembro, a área chegou à extensão de quase 17 milhões de quilômetros quadrados. A medida parece grande, mas é de longe o menor nível máximo já registrado. A maior área alcançada em 2023 é mais de um milhão de quilômetros quadrados, menor que o recorde anterior. Em fevereiro, no auge do verão, o gelo atingiu ao ponto mais reduzido da história e voltou a se formar em ritmo mais lento que o normal. As pesquisas científicas na área começaram a ser feitas há 44 anos. Durante décadas, o local se manteve estável, mas desde agosto de 2016, a tendência de expansão do gelo começou a diminuir. Especialistas indicam que o aquecimento global pode ser ocupado. E ainda falando sobre o clima, a Agência Internacional de Energia fez um apelo aos países ricos e às economias em desenvolvimento, para que antecipem vários anos as metas de neutralidade de carbono. De acordo com o órgão, a energia limpa é o principal instrumento para diminuir os impactos das mudanças climáticas. O relatório foi divulgado há poucas semanas da 28ª Conferência das Partes, ou COP28, o grande evento anual do clima organizado pela ONU. Economias avançadas, como os Estados Unidos e a União Europeia, deverão antecipar em cinco anos a meta de neutralidade de carbono. A China tem o prazo de dez anos. Até o momento, o aquecimento está em 1,2 graus Celsius, o que já causa o aumento dos desastres naturais, como inundações e secas.